E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com Farm Simulator 22 com a nossa série Começando do Zero, o Administrador de Sucesso Beleza pessoal, a gente mudou de mapa, a gente vai começar do zero aqui no mapa Fazenda Bakuri Eu preferi mudar de mapa aqui galera, porque esse mapa aqui, a proposta dele é a gente começar do zero Aqui nessa casinha simples aqui, aqui na cidade e depois a gente crescer, expandir e morar na fazenda Beleza? A gente começa aqui com apenas 90, é me roubaram ali, era 100 mil né 99.988, ou seja, 100 mil reais, a gente começa com 100 mil de dinheiro né Começamos com algumas máquinas aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó Deixa eu ver a nossa garagem aqui, ué, cadê a nossa garagem? Aqui ó A gente começa com algumas máquinas aqui, um trator velho aqui ó, uma colheitadeira pequena, um reboque ó Barra de corte, algumas coisinhas aqui, pouca coisa tá pessoal, a gente começa com algumas coisinhas aqui ó Barra de corte aqui, começamos com uma colheitadeirinha pequena aqui, uma de onde ir aqui E uns cacarequinhos velho aqui, beleza pessoal? A gente também começa com um terreno aqui ó A gente tem um terreno aqui ó, a gente tá aqui na cidade ó, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui ó A gente tá aqui na cidade, aqui ó, esse terreno aqui é nosso Esse aqui não é nosso não hein E a gente tem o número 13 aqui, que tem café plantado aqui no número 13 Então a gente já começa aqui com um terreninho aqui, pequenininho aqui na cidade, uma casinha aqui na cidade E um terreninho pequenininho aqui com café plantado, beleza? A gente começa bem pobrezinho, bem humilde E depois com o passar do tempo a gente pode expandir, crescer e vir morar aqui nessa fazenda aqui Comprar a sede aqui, que custa meio milhão E a gente pode ir lá pra fazenda, comprar uma fazenda e expandir Beleza pessoal? Pessoal, vamos... cara, a gente vai fazer de tudo nesse mapa aqui Eu tenho muitos planos pra gente jogar nesse mapa aqui Mais pra frente, no futuro, eu pretendo transformar essa área aqui, expandir a cidade aqui Tá vendo? Toda essa cidade aqui, eu pretendo... essa área aqui eu pretendo expandir aqui e fazer uma área industrial aqui atrás Então eu tenho muitos planos pra gente expandir aqui nesse... nesse mapa aqui, beleza? Aqui ó A gente começa aqui na cidade, aqui ó, nessa casinha simples aqui ó Olha toda a cidade aqui ó Aqui a gente tem uma plantação de café, já vamos lá ver como é que tá essa plantação de café E aqui atrás eu tenho o plano de abrir rua aqui atrás e expandir aqui, fazer uma zona industrial aqui, beleza? Nesse plano aqui, no futuro, beleza? Então é isso aí pessoal, não se esquece de deixar seu gostei E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo Aqui da nossa série, é... começando do zero, o administrador de sucesso, beleza? Vamos começar então? Bom, vamos lá então pessoal, vamos... vamos começando aqui do... cara, começar do zero é meio... meio complicado, né? Vamos dar uma olhada no nosso café lá Ah cara, esse aqui tá sem... tá sem manutenção aqui, caraca mano, meu Deus do céu Pronto, vamos fazer a manutenção desse trator aqui, gente Ele tá sem combustível, tá sem manutenção, tá tudo... tá tudo lascado aqui Cara, eu achei interessante a proposta desse mapa aqui, cara, a gente começar do zero aqui Começar na cidade aqui e depois a gente crescer e expandir e ir para... ir para a fazenda, beleza? Vamos lá abastecer esse trator aqui que ele tá tudo ferrado, vamos lá Eita coisa boa, eita senhor, que coisa boa Pessoal, o que vocês acharam da troca de mapa? Vocês estão... o que vocês acharam da gente vir trabalhar nesse mapa aqui? Esse mapa aqui vai ser bem... vai ser um pouco mais interessante porque... A gente vai conseguir trabalhar com grandes carretas, grandes caminhões, grandes maquinários gigantes Monstros, entendeu? A gente vai trabalhar com maquinários gigantes, várias colheitadeiras grandes, vai ser algo bem top E o Alvorada a gente deixa ele para fazer Farm Simulator RP lá no Alvorada, tá? O Alvorada a gente deixa para isso Ah, tem que fazer a manutenção desse trator aqui Consertar... nossa, 13, quase 14 mil, meu Deus do céu, pronto Fizemos a manutenção, vamos ali no posto de combustível abastecer e a gente vai dar uma conferida ali no... Nossa, a manutenção aqui tava... tava fundido o trator velho aqui É... a configuração como é que ficou? Eu comecei no fácil e botei para o normal aqui, dificuldade econômica aqui Tava no fácil e a gente botou para o normal Ah, uma coisa que eu não vi, a loja de usados, vamos lá ver a loja de usados Ah, não, olha aqui, olha aqui pessoal Agora que eu vi, ó, eu não tinha reparado, olha aqui O jogo mais uma vez me ajudando O jogo tá mais uma vez me ajudando aqui, olha só Um caminhãozinho aqui, ó, ó que doideira aqui, um caminhãozinho aqui E uma barra de corte aqui que é bem útil, essa barra de corte aqui É uma barra de corte bem barata aqui, ó 50% de desconto E um caminhão aqui com 43% de desconto O jogo mais uma vez me ajudando, o jogo me ajudou lá no Alvorada E agora tá me ajudando aqui no Bacuri Cê tá doido, o jogo só quer me ajudar agora A partir de agora o Farm Simulator, ele quer me ajudar, quer me, né Quer me fortalecer aí E a gente começa já com uma coisa diferente Que é o café, eu nunca trabalhei com café no Farm Simulator Até porque é uma novidade, tá pessoal Vamos abastecer aqui o veículo Pronto, vamos abastecer aí que o veículo tá seco Eu nunca trabalhei com café, tá Pessoal, então a gente aqui no Fazenda Bacuri A gente já começa com café Algo diferente, uma novidade Então é uma coisa mais interessante, beleza E outra coisa, aqui nesse mapa a gente vai evoluir mais rápido Porque é um mapa muito grande, entendeu É um mapa muito grande, dá pra plantar muito E a gente consegue evoluir muito mais rápido Pessoal, eu espero de coração que vocês estejam gostando Que vocês gostem, que vocês curtam Que vocês compartilhem essa série aí com os amigos aí, pessoal Eu dependo de vocês, pessoal Se vocês gostarem, se vocês assistirem bastante Derem like, compartilhar com os amigos Convidar os amigos pra vir aqui assistir a série Eu continuo Se o pessoal não gostar, não deixar like Não interagir, não deixar um comentário Não deixar like, não compartilhar Daí a gente encerra essa série aqui, tá Ficamos assim, então Beleza, pessoal Vamos que vamos, então Já deixa seu like aí Já compartilha essa série Já convida um amigo pra vir assistir junto aí Beleza? Bom, vamos dar uma conferida aqui no nosso café aqui Eu nunca trabalhei com café Tô ferrado, nem sei como é que é Aqui precisa de calcário Precisa de aradura Minha, nossa Como é que é aqui agora, gente? Tô ferrado, gente Tem que capinar aqui Não sei como é que é, gente Nunca trabalhei com café Socorro, gente Tem que pulverizar Pulverizado 0% Minha, nossa senhora Acho que tem que pulverizar Vamos lá comprar uma máquina Pra pulverizar isso aqui Pessoal, não sei como que trabalha com café Não sei como que trabalha com café Cara, o café é novidade aqui no Farm Simulator, tá, pessoal? É uma novidade o café aqui no Farm Simulator Então Então, né Não me julguem, né É uma novidade Eu nunca trabalhei com café Vai ser a primeira vez A gente vai ter que tá alugando uma colheitadeira de café Ou comprar uma, né Eu acho melhor, por enquanto Aqui agora, no começo Aqui agora a gente alugar uma colheitadeira de café, né Porque senão, né Grãos e café Acho que a gente vai ter que fertilizar, né Cara, o que vocês acham De a gente comprar esse caminhãozinho aqui Pra fortalecer? Na Que que Cara, que top, mano Não acredito já No primeiro episódio A gente O jogo já tá me ajudando aqui Com caminhãozinho, cara Você tá doido Vamos comprar um Um pulverizador Pra pulverizar o café Que eu tô vendo que ele precisa De pulverizador aqui, ó Precisa de calcário Tá, a gente vai ter que passar calcário aqui É isso? Cara, eu nem sei como é que é Carminha Nossa, pessoal Me ajuda Socorro A gente vai ter que passar calcário aqui E precisa de aradura Mas dá pra arar aqui também? Minha Nossa senhora Eu tô Cara, eu tô frito, pessoal Deixa nos comentários aí Como é que faz aí Pra mexer com café Eu nunca mexi com café Tá, mas A questão é que o café É uma novidade no jogo também, né Não tem como Nunca trabalhei com café aqui no farm, né Porque é novidade, né Vamos comprar aqui o pulverizador da Jacto Esse aqui, se não me engano É pra café Esse pulverizador aqui, ó Da Jacto aqui, ó Ele é próprio pra café Né Jacto aqui 15 mil Vamos ter que comprar, né 15 conto, gente Meu Deus do céu 15 mil aqui 15 mil, sim Vamos comprar Pronto Compramos um pulverizador O que que precisa aqui? Fertilizado 0% A gente vai ter que comprar fertilizante também, né Aqui, ó Ferti paletes É Herbicida Aqui, fertilizante Vamos comprar um parete de fertilizante Pronto Vamos lá, então E vamos ver se a gente Fertiliza aí o nosso café Que a gente Vai trabalhar com café Já no começo Já na primeira No primeiro episódio da nossa série A gente já vai trabalhar com café Vamos lá E vamos que vamos Cara, a gente vai evoluir muito rápido Nesse mapa aqui Porque é um mapa grande, né É um mapa bem grande A gente consegue plantar muita Opa, tô indo pro lugar Pro lado errado, rapaz Olha só Mas não tem problema Vamos lá A gente vai conseguir evoluir muito rápido E eu já vou gravar também o segundo episódio Já, tá Eu não vou demorar Que nem eu demorei lá no Alvorada Pra gravar Já vou gravar o segundo episódio Então você já Se prepara aí, pessoal Se prepara Deixa o like Compartilha com os amigos Convida os amigos pra vir aí Porque eu dependo de vocês, pessoal Se vocês apoiarem a série Apoiarem Assistirem bastante Dê bastante visualização aí Eu continuo Se caso vocês não apoiarem Né Não dá Não deve visualização Daí eu infelizmente Vou ter que encerrar, né Mas é isso aí Eu conto com a ajuda de vocês Vamos lá Vamos lá na loja Lá e vamos pegar o pulverizador Acho que tem que Cara, eu tô perdido Porque eu nunca trabalhei com café, pessoal Vai ser a primeira vez Então eu tô bem perdidão, tá Bem perdidão aqui, ó Não sei se comprei o maquinário certo Não sei nada, mano Não sei fazer um curso aqui de café Mas não deve ter muito mistério, né Vamos lá Não deve ter muito mistério Opa, vamos carregar aqui O fertilizante aqui O que vocês acham Da gente comprar aquele caminhãozinho Usado ali Pra gente começar a nossa vida Aqui no agro Meu, que top, gente Que top, mano Que top, pessoal Pessoal Não se esquece, pessoal Deixa seu like aí E compartilha aí o vídeo aí Com os amigos, beleza Vamos que vamos Bacuri aí na placa do trator Ah, que doido ali A placa ali no trator ali Que doido Olha só o tanto de gente aí na calçada E olha que top Cara, eu curti começar nesse mapa aqui Por causa que a proposta desse mapa aqui É realmente essa É começar do zero Na cidade Um pequeno agricultor E expandir E se tornar um Um agricultor gigante, né Enorme Imenso De grande, né Então eu curti bastante E o mapa alvorado Ele é mais pra jogar Com outras fazendas vizinhas Né Eu já deixei pra gente jogar Um farm simulator RP, né Bom, vamos Vamos pulverizar aqui Opa, tem que desdobrar a ferramenta Olha só, mano Vamos lá Olha só, que doido, ó Legal, legal Ó, que doido, ó Será que tem que passar veneno também? Vamos ver se tá Vamos ver se tá, né Se tá pulverizando, né Fertilizar Ah, agora sim Ali, ó Fertilizados 40%, 50% Ali, ó Aqui, ó 23, aqui, ó Pulverizado Fertilizados, 50% Ah, tá dando certo Aí, ó Já Já, né Já tá dando certo Vamos lá Vamos lá Aí, ó Vamos lá Olha que top, galera Cara, no primeiro episódio A gente já Trabalhando com café, cara Que da hora, pessoal Que top, mano Olha aí Primeira vez do Edu aí Trabalhando com café Achei interessante Essa atualização, né O Fazenda Bacuri Aqui, ele foi atualizado, né Ele tem Ele foi adicionado ali A fábrica A usina de Cana de açúcar E esse mapa aqui Esse terreno aqui Ganhou a plantação de café Eu nem sabia Eu comecei no jogo aqui Olhei aqui Ué, mas como assim? Uma plantação de café Aqui, que da hora Legal, bacana Vamos que vamos, então Ó, que da hora Ó, o solo tá ficando Mais escuro Ah, agora que eu percebi Ali, ó Agora que eu percebi Ali que o solo Ele tá ficando Mais escuro Ali, ó Ah, legal Bacana, bacana Show de bola Aí, ó Show de bola Aí, ó O solo ali, ó O solo tá mais escuro Ó Ó, que da hora Ali o solo Ah, agora sim Cara, interessante Cara, muito interessante A gente já começar Fazendo uma coisa Diferente Que a gente nunca Tinha feito, né No Farm Simulator Será que eu consigo Passar aqui Ou tem que ser A mesma fileira Vamos ver se eu consigo Passar aqui nessa fileira Ou tem que pegar A próxima fileira ali Vamos ver A gente tá aprendendo Café Tudo um aprendizado Ah, dá pra nós Começar aqui já Dá pra pular uma fileira Eu acho Não precisa pegar A mesma fileira ali, ó Eu acho Né Que a gente pulou De fileira, né Por causa que já tá Fertilizado ali, ó No pé do café ali, ó Então a gente consegue Pular uma fileira ali, ó Tá vendo? É, interessante Cara, aqui tá sendo Tudo novidade pra mim Tá, pessoal? A questão aqui do café Tá sendo novidade Aqui pra mim Beleza? Vamos acelerar, então? Vamos lá Vamos lá Bom, pessoal Parece que a gente Terminou aqui de pulverizar Vamos dar uma olhadinha aqui Se tá pulverizado aqui O café Tá pulverizado aqui 50%, agora a gente Precisa, né Avançar o dia, né Pra poder pulverizar de novo Eu acho, né Não dá pra pulverizar ainda Pessoal, aqui no café Pra mim tá sendo Tudo um aprendizado, tá, pessoal? Aqui parece que Não pulverizou direito Será que eu teria que Passar em todas as linhas? Eu pulei uma linha, né Bom, a gente vai aprendendo À medida que a gente Vai avançando aí Os capítulos aí Dessa série Vai avançando cada vez mais A gente vai aprendendo Porque, ó Aqui tá 49, 50 Aqui tá 50% Nessa linha aqui Eu não passei Aqui eu não passei Vamos ver aqui, ó Aqui tá 40% Acho que talvez Teria que passar em todas As linhas, né Todas Uma por uma, né Eu pulei uma, né Achei que não precisava Mas eu acho que precisa sim, ó Olha aqui Aqui eu passei 50%, tá certo Show de bola Aqui eu pulei Ó, vocês podem ver Aqui que eu pulei É, tá 40 aqui, ó 38 40 40, 36 Mas sei lá Vamos ver Vamos ver A gente vai aprendendo À medida que a gente Vai avançando aí Os capítulos aí Da série A gente vai aprendendo A trabalhar com café Porque o café É uma novidade Pra todo mundo, pessoal Não só pra mim Mas é uma novidade Pra todo mundo Aqui dentro do Farm Simulator Do café, tá Vamos que vamos, então Vamos levar Esse maquinário aqui Aqui é ruim Que a casa ali Não é funcional, né Não tem como avançar O dia ali Naquela casa Ali onde eu tô, né Onde eu tô morando Ali, né Vamos que vamos lá Cara, que top Eu tô curtindo muito Tô curtindo muito Essa série Esse comecinho De série aqui Pessoal Nossa, tô curtindo demais Pessoal Vocês não tem noção Que top, galera Que top Tenho planos Pro futuro Aqui da cidade Aqui, né Já falei pra vocês Meus planos Pro futuro Aqui Ó, aqui Meus planos aqui É expandir a cidade Aqui Aumentar a cidade Fazer uma zona industrial Aqui na cidade Aqui, ó Aqui, ó Quem sabe aqui Essa rua aqui Pegar e aumentar Ela aqui pra cá Aumentar e fazer Uma zona industrial Aqui tudo Botar indústrias aqui Tudo Fábricas Loja Padaria Tudo Nossa, que louco, mano Que top Tenho muitas ideias bacanas Aqui, ó Aqui nesse terreno Aqui Ah, não Aqui é Aqui é campeão de futebol, né Aí não dá, né Ou aqui, ó Também Expandir a cidade Pra cá Fazer uma área Aqui industrial Aqui Cara Só tenho planos top Aqui, pessoal A gente vai trabalhar Com tudo Que vocês imaginar Galera Com tudo Vou trabalhar Com os caminhões Com ônibus Com tudo Pessoal Falei tudo Pessoal A gente vai trabalhar Com todas as culturas Agudão É... Tudo Todos os animais Vamos criar gado Vamos criar galinha Todos os animais Vamos trabalhar Com todas as fábricas A gente vai trabalhar Com tudo Que tiver disponível Pra trabalhar Dentro do jogo Tá Vai ser uma série Incrível, pessoal Vai ser algo Muito top Muito bacana Vamos guardar O nosso pulverizador Aqui Cara, aquela plantadeirinha Ali eu vou vender Não tem condições Trabalhar com aquilo Ali não Eu acho Pronto Eu tô meio perdido Aqui Porque eu nunca Trabalhei com Com café A primeira vez Que eu trabalho Com café Então eu tô Meio perdidão Aqui Essa casinha Aqui Ela não é Ela não é funcional Uma pena Que essa casinha Ela não é funcional Eu não consigo Pular o dia Aqui com ela Ela não é funcional Será que a gente Consegue tirar ela E botar uma casa De verdade Se bem que eu não tenho Dinheiro também Tô meio falido Aqui 67 mil Ainda comprei Um pulverizador Ali Ah, não consegue Tirar ela Não consegue Demolir Ali não consegue Porque ela tá muito No canto do mapa Vamos ver aqui Opa É, não consegue Demolir É, não dá Não chega ali Não dá Mas tá bem Não tem problema Tudo bom Bom, agora a gente Vai ter que pular o dia O que vocês acham? Ah, não Antes disso Vamos resolver A questão do caminhãozinho Usado lá na loja Aqui estão os mods Que eu vou usar Que possivelmente Eu vou estar usando Esses mods aqui Entrei com todos Esses mods aqui Ó, tão vendo aí Beleza Aí ó, show de bola São mods todos qualificados A maioria deles É quase que 100% Tudo mod BR Aqui, beleza Aí ó, show de bola Tá, a gente tem um caminhãozinho Usado lá na loja A loja tá me ajudando De novo Pessoal Ela me ajudou lá No Fazenda Alvorada E agora tá me ajudando Aqui no Fazenda Vacuri Vamos comprar esse caminhãozinho aqui Cara, que top Não acredito nisso Vamos comprar nosso caminhãozinho aqui Só que ele já tá Meio modificado Vamos restaurar ele Vamos deixar ele Originalzinho aqui Vamos deixar ele Todo originalzinho aqui Olha a cor da roda Não, né? Essa aí não, né? Aqui ó Metálico ali ó Show de bola Metálico É, deixa metálico mesmo Acho que é assim Deixa assim, né? Só restaurar ele Originalzinho ali Caminhãozinho usado aqui Pra gente Pra nossa colheita de café Vai dar esse caminhão aqui Vai dar tranquilo Pra aqui não pode mexer, né? Preto claro Antenas 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 aí Ah, legal Será que Ah, colocamos Show de bola Quanto que vai custar esse caminhão? 30 mil Baratinho, né? Barato 30 mil aí Comprar Ok A gente comprou um caminhãozinho O jogo ajudando a gente Novamente o jogo ajudando a gente Galera A gente vai ter que comprar agora o O Reboque, né? O reboque dele ali É, vamos em Reboques Reboques aqui Cara, o reboque vai custar caro Daí a gente já vai Pagar um preço bem alto Aí no reboque Vamos lá O reboque desse caminhãozinho Ele tá onde? Eita, é tanto Aqui ó Meu, bem salgado o preço Nossa Agora me ferrei, ó Bem salgado o preço do reboque Do caminhãozinho aí, ó Comprei o caminhãozinho Mas em compensação Em compensação O preço do reboque aqui Tá bem salgado Vou até que Vou até que pegar empréstimo Já Eu não queria fazer isso Mas já Vou ter que começar com empréstimo É meio 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 nervoso Ô, louco Eu já tenho empréstimo ali? Ah, não Não tenho Não tenho Vou pegar uns 20 mil de empréstimo aqui E pronto Cadê o negocinho? Aqui ó 39 mil Carregando capacidade ali 3 mil aqui Show de bola Não, esse aqui tem que ser, né? Esse aqui Show de bola Esse aqui pra madeira, né? Madeira aí Prancha Carregando de fardos Capacidade Esse aqui Design 1 Como assim design? 1, 2, 3 Ah, design 1 mesmo Normalzinho mesmo Cobertura assim ou não? É, bota aí Cobertura Cor principal Ah, aqui acho que não vou mexer em nada Deixa assim Originalzinho mesmo Que eu gosto Caraca 45 conto, mano Minha Nossa senhora Cara, é muito dinheiro, mano 45 conto Cê é louco, mano Pra quem tá começando Do zero 45 mil É muita grana mesmo Até me arrependi De ter comprado Esse caminhãozinho usado aí Ai, ai Socorro, gente Mas tá Vamos lá Fazer o que? Agora paciência, né? Comprar Ok Show de bola Compramos O que a gente vai fazer Pra cobrir um pouco Dos gastos Que a gente gastou aí Vamos vender Esse reboque aqui Da Clás aqui A gente vai ter que tirar Empréstimo a toda hora Agora porque a gente vai Cara, cê tá doido Agora me ferrei Vamos vender Esse reboque da Clás aqui então Pra abater um pouco aí Esses gastos aí Que eu tive aí Cara, acho que me arrependi De ter comprado Caminhãozinho usado Por causa que o caminhãozinho Ele é 30 mil Só que daí Opa, opa A bebedeira aqui, rapaz Só que daí Eu tive que comprar O reboque, né? Aí ferrou Aí ferrou 45 mil Não achei que ia gastar Tanto assim Vamos vender Esse negocinho Da Clás aqui E cara Nossa, acho que me arrependi Ter comprado aquele caminhãozinho Pessoal Meu Deus O que que eu fiz Pessoal O que que eu fiz Da minha vida Cara O que que eu fui fazer É muita grana Agora no comecinho Aqui Mas vamos ver Tomara que dê certo E dê bastante lucro Veio a venda de café Que a gente vai produzir café Por enquanto Vou fazer algum contrato Alguma coisa aí Pronto Deixa eu Deixa eu vender Esse Clás aqui Vamos vender Essa Clás Ai, a gente não tem silo Caraca, mano Galera A gente se ferrou Não temos silo Galera Se ferramo Cara Eu me ferrei Galera Me ferrei Bem ferrado Tá Vamos vender Isso aqui Consertar Vender Caraca Vender Tá muito barato Isso aqui Vamos vender Pronto Vendemos Ganhamos um dinheirinho Que é mínimo Cara A gente não tem silo Meu Deus do céu Me ferrei Agora que eu lembrei Que a gente não tem silo Pá Cê tá doido Misericórdia Me ferrei Agora aqui Nosso caminhãozinho novo Aqui Show de bola Vamos que vamos Esse caminhãozinho Aqui vai ajudar Bastante aí Na colheita do café Né O jogo me ajudando Mais uma vez Aí ó Que doideira Né Ah Isso é pra cavar Né Pronto Show de bola Nosso primeiro caminhão Já no primeiro episódio A gente já conseguiu Comprar um caminhão Vamos que vamos Vamos levar o caminhãozinho Lá pra casa Opa Opa Cachaça Epa A gente tem que Cara Não Cara Me ferrei agora Porque a gente não tem silo Cara Meu que sacanagem Me ferrei agora Vou ter que ver Essa questão do silo Vou ter que A gente vai ter que colher E vender rapidão tudo Não tem silo Nossa Esse caminhão aqui Não tem freio O freio dele é bem precário Caraca O freio dele é bem precário Vamos trazer Agora pelo menos A gente tem um caminhão Tem um caminhãozinho Velho aí Pra gente trabalhar Pra gente colher O nosso café lá Vai ajudar bastante Lá na colheita do café Pronto Show de bola Deixa eu trazer Meu trator De volta Daí a gente vê O que a gente vai fazer No próximo episódio A gente vai acelerar o tempo É ruim aqui Que a gente não consigo Pular o dia Aqui né Ou se eu conseguir Tirar o empréstimo A gente compra um terreno E colhe algum terreno Pra ir ganhando dinheirinho Só que vai ter que colher E já vender Porque não temos silo Também Estamos ferrados Vou ter que comprar A sede lá também Meu Deus do céu Bom A gente vai ver O que a gente vai fazer O café Não está pronto ainda Eu acho Nossa Vai demorar bastante O café Pra gente colher A plantadeira Também Eu não quero trabalhar Com aquela plantadeira ali Eu vou vender Essa plantadeira aqui Também Essa plantadeira aqui Não tem condições De trabalhar com ela não Nossa Aqui eu vou vender ela Essa plantadeira aqui Não vou nem jogar com ela Com essa plantadeira aqui Eu acho né Ela é muito pequenininha Nossa Essa colheitadeira aqui Também é pequenininha Mas vai fazer o que né O que tem Mas essa plantadeira aqui Não tem condições Essa aí eu vou ter que vender E a gente pode Deixa eu ver aqui O que a gente tem pra fazer Vamos lá Tem soja no número 2 Tem o número 9 Que a gente poderia comprar E Né Mas não sei se o empréstimo Daria tanto empréstimo assim O 11 A gente poderia trabalhar Aqui no 11 Podíamos comprar esse 11 aqui Tirar empréstimo E comprar esse 11 aqui Né Que fica do lado Aqui da nossa casa Aqui esse 11 O número 2 Lá a gente poderia também Comprar ele E colher a soja Lá tem soja Lá no 2 Aqui as culturas Que tem aqui Temos café Aqui temos Né Girassol É É Vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer Beleza pessoal A gente vai encerrar Esse primeiro episódio aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado A gente está aprendendo E a trabalhar com café Que é uma novidade Aqui no Farm Simulator Eu espero que vocês tenham gostado Dessa mudança Né Para esse mapa aqui Uma proposta diferente Nesse mapa aqui Então é isso pessoal De coração Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu gostei Deixa seu comentário aqui Que ele é muito importante E obrigado a todos Que assistiram até aqui Valeu pessoal Tamo junto